Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô aqui hoje, gente, pra esclarecer muitas dúvidas, porque eu tenho recebido aí centenas de mensagens de pessoas aí com dificuldade no trabalho com chocolate, pessoas que estão iniciando. Então eu gravei dois vídeos pra vocês, tá? Esse de hoje com os 10 piores erros pra quem tá iniciando aí o trabalho com chocolate. E olha, fica até o final, porque os dois últimos são os piores. E no próximo vídeo, depois desse, eu vou dar 10 dicas pra vocês terem uma Páscoa lucrativa e sem problema nenhum. Agora bora lá pro nosso vídeo. Primeiro erro, não avaliar o ambiente onde você vai trabalhar lá na sua produção com chocolate. Então, pra trabalhar com chocolate, a sua cozinha não deve ultrapassar os 30 graus. E isso não é a temperatura ideal, tá, pessoal? Tô falando assim, o máximo, se não tiver jeito. Até dá pra trabalhar com chocolate nobre numa cozinha que chega aí até no máximo, no máximo 30 graus. Quem mora em regiões muito quentes tem duas opções. Ou investe no ar-condicionado, se tiver condições. Ou então tem que rever se realmente vale a pena aí investir na produção de chocolate. Tem alguns casos onde a cozinha é muito quente durante o dia, mas a pessoa consegue trabalhar à noite, onde a temperatura cai mais. Aí trabalha aí no período das nove até uma meia-noite, né? Depois descansa. Na parte da manhã, embala os ovos. E consegue aí fazer a produção de páscoa. Eu fiz muito isso, viu, pessoal? Porque, né, quando eu fazia ovos de páscoa, eu tô falando isso, gente, há 30 anos atrás, tá? Não tinha ar-condicionado na minha cozinha e eu conseguia dar uma boa produção. Mas onde eu morava não era assim tão quente. Era aquela coisa, né? A cozinha durante o dia tava lá em 32 graus. Quando chegava a noite, caía lá por uns 28, 26. Então era onde eu fazia a minha produção. Agora tem locais onde nem mesmo à noite a temperatura da cozinha baixa. E aí realmente fica impossível. Pôr o ar ou não faz, viu? Porque senão você vai ficar se batendo e vai acabar se traumatizando por tentar trabalhar com chocolate em um ambiente onde não é adequado. Mesmo. Segundo erro, achar que todo chocolate é igual. E isso, gente, eu não tô falando aí entre diferença de cobertura fracionada e chocolate nobre, não, tá? O que eu tô me referindo aqui é sobre as marcas, tá? Marcas e tipos de chocolate. Então as pessoas acham que todo chocolate nobre é igual. E não é. Então cada indústria tem aí a sua fórmula, né? Tem muita diferença entre um e o outro. Então partindo desse erro, né? De achar que todo chocolate é igual a pessoa comete o quarto erro que é não testar as marcas. Então, gente, o ideal é antes de você iniciar a sua páscoa você fazer um teste de marcas, né? Compra aí as marcas que estão acessíveis que você acha que tem condições de trabalhar e faz o teste. Faz o teste de sabor faz o teste de cristalização a textura, o aroma e vê qual que te agrada mais pra você oferecer aí o melhor pro seu público. Quarto erro, achar que dá pra trabalhar sem uma balança e sem um termômetro. Gente, sem um termômetro até dá. Eu vou falar pra vocês que dá porque eu fiz páscoa por muitos anos só experimentando aqui assim, né? Na pele, pra ver se tava frio se tava geladinho. Consegui trabalhar sim. Mas hoje em dia, gente, aquilo é porque eu sou uma culinarista raiz, né? Naquele tempo a gente não tinha tantas facilidades como hoje. Então hoje tá fácil de você ter um termômetro. Agora balança, eu nunca trabalhei sem. Eu sempre trabalhei ali com a minha balancinha doméstica pra poder ter a segurança de tá mandando lá pro meu cliente com o peso certinho. Nem ele tá perdendo, nem eu tô perdendo, né? Fica uma coisa padronizada. E o termômetro olho, principalmente pra quem é iniciante, ele dá uma segurança maior, né? A pessoa vai fazer sem medo de ter errado ali a temperagem. Então, essa coisa de achar ah, dá pra trabalhar sem balança, dá pra trabalhar sem termômetro, melhor não, tá? Quinto erro, copiar ou se basear na tabela de preços do seu concorrente. Por quê, minha gente? Primeiramente, você não sabe como foi que a pessoa fez os cálculos pra chegar naqueles preços, né? Então, muitas vezes, tem pessoas que são despreparadas. Elas fazem uma conta louca lá, acham que tá ganhando, no fim, não tá ganhando. Então, você não deve nunca se basear pelo preço do seu concorrente. É interessante, claro, fazer uma pesquisa de mercado pra ver se você não tá muito fora dos preços. Mas nunca, jamais, copiar a tabela do seu concorrente. Faça a sua. O sexto erro, começar a produzir uma Páscoa sem conhecer o seu público. Então, minha gente, existem diversos tipos de público, né? Muitas vezes, você não tem um tipo só, você tem dois ou três, mas, normalmente, a gente tem um público específico, né? Eu, por exemplo, o meu público, quando eu trabalhava com Páscoa, era um público mais classe média baixa. Então, eu sabia que, apesar de ter que oferecer um produto de boa qualidade, eu tinha que tomar bastante cuidado aí com os preços, né? Então, é importante você saber o nível do seu público pra ver o que você vai oferecer. Se você tem um público já de classe média alta, você já pode aí introduzir um produto mais gourmet, um chocolate belgo, umas coisas mais diferenciadas, ovo decorado, não é mesmo? Você vai ter condições de explorar melhor aí as opções pra esse tipo de público. Então, a dica é essa. Você procura conhecer bem o seu público pra ver o que você pode oferecer de melhor pra esse público e manter ele nos próximos anos. Sétimo erro, não fazer uma reserva para suas contas de Páscoa e de chocolate em embalagem. Tá bom, pessoal? Porque ambos são caros, né? O chocolate, então, você vai comprar uma caixa com 10 quilos, já é aí na faixa de 400 reais. Então, pessoal, às vezes a pessoa fala não, mas eu vou esperar receber aí o sinal dos meus clientes e aí faço minhas compras. Isso não é legal, porque de repente você pode perder aí uma promoção de embalagem, uma promoção de chocolate mesmo, né? Você não tem condições de antecipar suas compras. Então, o meu conselho é que vocês façam uma reservinha, vai guardando um dinheiro para você fazer suas compras aí sem estar dependendo aí do sinal do cliente entrar. O oitavo erro é justamente sobre o sinal, né, pessoal? Vocês sabem, né? Muita gente não sabe, mas você nunca deve trabalhar sem receber 50% pelo menos do sinal. Então, o ovo custou 100 reais, você vai pegar 50 reais do cliente, porque lá na frente esse cliente pode mudar de ideia, ele pode ver um ovo de outra pessoa, achou mais interessante ou mais barato e de repente falar para você, olha, eu não quero mais. E você já está lá com a peça dele pronta, como é que faz, né? E olha, gente, isso aí que eu estou falando para vocês, aliás, a maioria das coisas que eu estou contando para vocês aqui foram experiências minhas mesmo, outras até de alunos que me contaram, tá? Aliás, deixa aí para mim nos comentários. Você já passou por alguma situação como essa que eu estou falando aqui hoje? Já cometeu algum desses erros? Já vendeu sem pegar o sinal e depois se deu mal? Porque comigo já aconteceu, viu? Gente, antes de encerrar, quero avisar para vocês que já saíram as minhas apostilas de Páscoa 2024, o Manual do Chocolate e também a apostila de ovos de colher e ovo pote. Tem a apostila impressa encadernada que chega na sua casa via correio ou a apostila digital que você recebe por e-mail. E as duas apostilas já vão aí com a tabela de preços Páscoa 2024. Então, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você se interessar, é só chamar. É WhatsApp. E agora, vamos para os dois piores erros que vocês podem fazer. Mas não vão fazer, né? Usar um ventilador achando que vai refrescar a cozinha e que vai estabilizar o seu chocolate. Não, gente. Não mesmo. O ventilador não é um ar-condicionado. Ele joga o ar na temperatura que o ar estiver. Então, digamos que está lá a 30 graus na cozinha, né? Aí você fala, está calor, desenformou suas peças, está com medo ali de derreter. Aí você vai e joga o ventilador em cima. Sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar empurrando um monte de ar em 30 graus nas suas peças. E aí, daqui a pouco você olha, está tudo derretendo. E você fala, nossa, meu Deus, acho que eu fiz alguma coisa errada na temperagem ou então na minha cozinha mesmo. Não. Foi aquele ventilador que você colocou em cima dos seus ovos achando que ia ajudar. Não ajuda, tá, pessoal? Então, é aquilo que eu falei no início aí. O ambiente tem que estar na temperatura ideal ou ar-condicionado ou nada, tá bom? Agora vamos para o décimo e na minha concepção é um dos piores. Se não for o pior erro de todos, pegar encomendas que você não possa dar conta. Pegar encomendas ilimitadas, né? Você viu que está bombando sua páscoa, o povo está adorando o seu cadáfrio e estão encomendando, encomendando e você não está fazendo conta se você vai conseguir produzir tudo aquilo que está entrando. Então, pessoal, é assim. Você observou que começou a vender muito, começou a bombar muito, preste atenção para a data das entregas, todo, porque normalmente as pessoas querem na véspera e no dia, né? Principalmente esses ovos que são ovos de colher e você tem que preparar bem perto do dia. Cuidado! Eu já vi muita gente perdendo o cliente, por quê? Porque se comprometeu quando chegou no dia, olha, eu vou devolver seu dinheiro porque eu não tive condições de fazer, gente. Não adianta devolver o dinheiro, você perdeu aquele cliente para sempre. Porque a pessoa encomendou com você, ela não encomendou com o outro, né? Então, é um ovo que ela ia com certeza presentear alguém, ia dar lá com o filho, com o neto, já imaginou? Aí você fala, olha, não deu tempo, não consegui fazer? Ou muita gente quer entregar depois da Páscoa, né, gente? Não pode, tá? Então, muito cuidado, eu deixei esse por último porque as pessoas às vezes não se dão conta disso. Fica feliz, né? Claro, a gente fica feliz, né? Olha, tá vendendo muito, tá? Aí vira a noite da Páscoa, chega lá achando que vai conseguir fazer e o chocolate, ele tem um limite até onde você consegue produzir, né, pessoal? Então, gente, o meu conselho é o seguinte, chegou a um certo nível, você viu que a partir dali você não consegue mais produzir porque cada um conhece esse nível de produção, né? Você encerra as encomendas, olha, encomendas fechadas pra Páscoa, não estou mais aceitando encomendas, é melhor fazer isso do que se comprometer e depois perder o cliente, não é mesmo? Porque se não entrega, perde o cliente e ainda o pessoal sai falando depois, o seu nome é que tá em jogo, né? Então, muito cuidado com essa parte, por isso que eu deixei esse porque eu acho que é um dos maiores erros que a pessoa pode cometer aqui desses 10. Então, minha gente, é isso, eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, não percam o próximo vídeo onde eu vou dar as 10 dicas pra vocês terem uma Páscoa maravilhosa, lucrativa e sem problema nenhum. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo!